e fala galerinha bem vindo aqui ao canal do raposo presta atenção por favor gente presta atenção se você não presta atenção no vídeo você vai ficar comentando mais sozinho aqui é moto e 22 o moto e 22 existem duas versões diferentes dele ou seja resumindo dois métodos de desbloquear um é diferente do outro se você tá com moto e 22 de uma versão o vídeo pode ser esse se o seu tá com outra versão é outra versão o vídeo é outro então assista o vídeo para vocês desbloquear o seu moto e 22 nas duas versões que existem no momento entendeu a primeira versão do moto e 22 22 ele tem o acesso o quando a gente fala o google assistente ele tem o youtube go e o outro é o google assistente normal google normal então isso faz diferença no desbloqueio esse método aqui que vou fazer do moto e 22 vai ser assim a se o seu não funcionar é porque tá na outra versão a outra outra versão é outro vídeo totalmente diferente e eu vou colocar o vídeo aqui no primeiro comentário fixado do método 2 do moto e 22 se você não conseguir aqui o outro vídeo aqui no primeiro comentário fixado no topo você consegue vamos lá então presta atenção galera vamos lá ó primeiramente você sabe que você tem que ficar aqui ó chegar até essa parte aqui onde pede a conta o google fica aqui durante os 10 15 minutos aqui caçar bateria essa é essa é a versão aqui é do método desbloqueio do moto e2 quando não tem o youtube go entendeu uma opção de falar a mensagem de voz então desbloqueio desse aqui é diferente ó eu já tô aqui mais de 20 minutos eu posso prosseguir então fica aqui bastante tempo tocando para não errar na senha para forçar o google press service então é o método moto é 22 método 1 pronto já gastei bateria posso voltar e vamos prosseguir e aqui a gente vai em política de privacidade sobre essa declaração dá um toque e pressiona essas letras que estão aqui ó qualquer letra pressiona 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 ó se o seu não tiver isso já já talvez já seja o método 1 que eu vou colocar aqui compartilhar vai mensagem vai mensagem nova mensagem coloque 1 2 3 digita qualquer número toca aqui no fantasma apareceu aqui se apareceu aqui se aparecer mensagem é só você tirar um print aqui não apareceu aqui eu vou enviar sms agora vou tirar um print print power volume para baixo power volume para baixo pressiona print tirado captura 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 e tela salva então tirei o print ó um dos um dos motivos de o seu não tá certo vai ser esse aqui ó toca aqui do lado do mais aqui nessa caixinha aqui no meio toca aqui vocês vão tocar no print que vocês tiraram cadê o print será que o print é esse aqui é o print é o print não foi então vou cadê o print vou ter que tirar outro print vamos aí tirar outro print aqui mesmo agora o print foi lá para baixo ó o print aqui qualquer coisa tira outro print o print daqui que eu tirei tirei o print foi para cá vamos tocar aqui ó do print que nós tiramos e compartilhar ó rola para o lado google imagens se o seu não tiver google se o seu não tiver google imagem papapai pé 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 é sinal que o seu é o desbloqueio do método 1 e o método 1 tá aqui no primeiro comentário fixado então comenta aí qual foi que você conseguiu se foi por esse ou por outro que tá na descrição o vídeo aqui o link aqui eu vou em google imagem três pontinhos políticas e privacidade aceitar e continuar prepara não obrigado do lado do fazer o login aqui toca aqui nesse quadradinho então google pesquisa então o método do moto é 22 número 1 tá no primeiro comentário fixado o seu se for o número 1 vocês nem vão conseguir chegar até aqui então preste atenção no vídeo esse aqui é o teu método 2 toca aqui do lado do fazer login não pesquisa aqui agora digita só recebe fossil só dá espaço recebe só recebe em forcel terça-feira se o seu não deu certo com esse é o outro aqui que tá no primeiro comentário fixado na descrição aqui a gente faz de bloqueio de conta google de qualquer samsung entra aqui nosso no meu whatsapp aqui ó toca aqui vai falar direto comigo que a gente faz remoção de conta google de qualquer samsung via servidor entendeu pego seu celular normal que não esteja bloqueado conta entra no blog do raposo toca aqui para falar comigo beleza só vamos juntos quanto a google samsung é com a gente servidor ó na versão do moto é 22 número 1 vocês nem vão conseguir entrar aqui no open settings ó open settings vocês não vão conseguir não então o método é aqui embaixo preste atenção um vídeo não dá certo o outro dá vamos aqui em bateria 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 uso da bateria google press service no moto é 22 número 1 teremos que fazer um monte de treco então é diferente aqui é o método 2 google press service desativar desativar posso a parada ok agora a gente vai reiniciar no método 1 a gente não pode reiniciar não então cada um é diferente do outro aqui temos que reiniciar reiniciar para o cadeado sumir já na outra versão do moto é 22 não pode reiniciar então cada vídeo é diferente individual para específico modelo então vocês tem que prestar atenção na no bagulho irmão bom deixa eu voltar aqui vamos lá estou esperando já maracutei tem que reiniciar que demora e a versão número 2 versão método 2 vai aparecer o cadeado vai desaparecer aqui já no método 1 na versão número 1 ele não desaparece não pode iniciar só reinicia quando eu falo no vídeo tem que assistir as maracuteias do vídeo então vocês vão ficar perdidos ó pular ó viu que nem tem que encadear tem mais volta configura offline ou pular tanto faz continuar volta novamente a gente toca no efec está conectado toca no efec está conectado para prosseguir políticas e privacidade sobre essa declaração pressiona as letras pressiona as letras compartilhar se o senhor não der certo só tem que ficar falando que tem gente que não assiste o vídeo todo se o senhor não der certo por aqui assiste o primeiro comentário fixado aqui tem um vídeo aqui um link aqui do vídeo aqui rola não rola não mensagens eu já tinha colocado esse número doido vou pôr no número doido eu já tenho tirado print os prints já tirei né então vou aqui no quadradinho os prints estão tudo aqui o print aqui novamente o print foi para cá vai aqui em compartilhar vai em google imagens se o seu for na versão não vai aparecer google para você não tá google imagem 3 pontinhos políticas e privacidade do lado do fazer login google pesquisa digita só recebe só recebe em forcel blog do raposo então tem que fazer esse vídeo para explicar as vezes a pessoa não acha outro vídeo entendeu então se o seu não deu certo já era para estar partido por outro vídeo há muito tempo essa aqui é uma versão diferente do moto e 22 mas é moto e 22 também open settings app então estou dando a possibilidade de vocês bloquear qualquer versão que vocês tem aí na mão de vocês aí apps 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 aplicativos apps ver todos os apps três pontinhos redefinir preferências dos apps redefinir apps pronto só voltar até wi-fi pronto tem que voltar agora agora aqui não pode reiniciar não tem que voltar volta até wi-fi com cuidado entendeu então mais uma vídeo aula para vocês aí do motorola então Samsung é com nós tá voltou até wi-fi configurar offline continuar ou pular aceitar continuar tá aí desbloqueado moto e 22 mais completo se você não fizer com esse vídeo faz com o outro não esqueça de comentar aí ao longo dos dias dos meses aí que é que é é para receber o dinheiro do menino entendeu bonito e gostoso tá aí moto e 22 tá aí galera obrigado bonito e gostoso é só receber valeu tamo junto